A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E dessa vez eu não quero parar Percorri tantos lugares Desbrava em terras e mares Só pra te encontrar Eu volto lá contigo A casa do meu pai Minha morada eterna ao meu lugar Não vou me cansar De correr a passos largos Tocar teu coração Me apaixonar mais uma vez Amado da minha alma Eu te encontrei E agora eu te ouço E nada vai calar a sua voz Eu volto ao aconchego A casa do meu pai Minha morada eterna ao meu lugar Não vou me cansar Não vou me cansar De correr a passos largos Te encontrar Tocar teu coração Me apaixonar mais uma vez Amado da minha alma Eu te encontrei E agora eu te encontrei E agora eu te encontrei E agora eu te encontrei